Olá, todo mundo do mundo! Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto sério, sobre uma medida das operadoras de internet que vai acabar com os youtubers ou pelo menos prejudicar muito o trabalho de todo mundo. E de você, que é usuário da internet também. Cabe que eu já te explico melhor. Antes, roda a vinheta. A regressão da internet. Eu acho que a gente pode chamar assim, né? Você se lembra quando você entrava na internet e fazia aquele barulhinho... Pois é, o seu telefone ficava ocupado, seus pais só te liberavam pra usar a internet depois da meia-noite ou aos finais de semana. Toda vez que você ia baixar um vídeo, ouvir uma música ou assistir alguma coisa, era um saco. Você tinha que ficar esperando, era super lento. Mas é, essa fase passou, né? Finalmente nós conseguimos modernizar a internet aqui no Brasil. Hoje em dia você consegue jogar videogame, você consegue jogar games na internet, você consegue assistir vídeos no YouTube, você consegue assistir séries no Netflix. Pois é, chegou o futuro finalmente, né? É, só que não, viu, querido? Tem muitas operadoras que estão querendo acabar e regredir milhões de passos na internet. Pois é, depois de toda essa conquista, de que a internet melhorou um pouquinho, pelo menos aqui no Brasil, não que ela seja boa, né? Se você comparar com o que tem lá fora. Mas, enfim, eles estão querendo limitar a sua internet de casa. Da mesma forma como eles fazem com a internet do celular. Então, a partir do momento que acabar a sua franquia, ou eles vão reduzir a sua velocidade, ou você não vai poder usar mais. E sabe no que isso te afeta? Em tudo. Porque você usa a internet pra tudo hoje em dia. No trabalho você usa a internet, você usa a internet pro lazer, você assiste vídeos, você assiste séries, filmes, ouve música, faz pesquisa na internet, usa o GPS, enfim, tudo isso consome dados. E se as operadoras começarem a limitar o seu uso, você vai ficar sem a internet. Deu pra entender mais ou menos como é que funciona? Tem muitos youtubers falando sobre esse assunto, fazendo vídeos sobre esse assunto, e tem que fazer mesmo, porque é um assunto que tem que ser discutido, as operadoras tem que entender que o que eles estão fazendo é totalmente errado. Eles vêm com esse papinho de que isso já acontece fora do país, só que é totalmente diferente. Lá fora você paga um valor pela internet que não é tão caro quanto aqui no Brasil, se você for comparar os salários daqui e de lá. E lá eles têm uma internet de muito mais qualidade e com uma franquia muito maior. Ou seja, eles pagam menos por uma internet muito melhor. Pois é, gente, vamos fazer barulho. E você também pode participar. Tem uma petição que tá rolando aí na internet. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você entrar e assinar. E quem sabe a gente, todo mundo junto, unido aí, fazendo barulho, mostrando que a gente não vai deixar ser enganado desse jeito, a gente não consegue mudar alguma coisa, né? Então participe você também, entre, acesse, assine a petição, e quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa aqui nesse Brasil. Bom, gente, use a hashtag internetjusta. E vamos ver se juntos a gente consegue mudar o rumo dessa história aí. Então, compartilha esse vídeo, compartilha essa ideia, assine a petição. É isso aí. Deixe seu like, aproveita e se inscreve no canal também. Valeu? Tchau! 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 Tchau!